Olá meus amigos, a gente tá aqui em Barcelona, que é na Espanha e o churros é daqui né, da Espanha. Então eu tô com o churrinho aqui, experimentando churros me sujando. E eu tenho que contar pra vocês que o churros é muito diferente. Não sei se eu tô acostumado com o nosso aí, mas eu achei ele muito diferente. Eu também tenho que contar que a moça que a gente usa deu descaradamente em cima de mim. Eu cheguei pra ela e falei ó, peguei uma água aqui tá, e ela virou pra mim e falou, perfeito. Eu quase falei nem tanto, né Priscila? Ela não quis dizer perfeito que você é perfeito, ela falou perfeito que você te pega a água, não tem problema. Mas você é perfeito Rodrigo, tudo bem. É que ela é uma moça muito educada e ela não faria isso comigo ao lado seu, ao seu lado. E aí 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 Olá, meu companheiros. Olá, companheiros. É, é. É pá, pá, pum, pum. Eu sei de vocês o poder desse bobo. Mas você está imitando... Meu babô. Você está imitando o Silvio Santos. É que eu estou fazendo o Silvio imitar as pessoas. Ah, entendi. Olá, meus amigos. Como é que vocês estão? Eu estou bem. Eu estou um pouco cansado porque eu andei muito hoje. Eu andei muito hoje. E eu queria agora também falar com vocês uma coisa, porque pra mim, eu vou falar uma coisa que eu acho que é muito impossível. E vocês me falam se eu estou falando uma besteira. Vocês acham que é possível uma pessoa se parecer com o Michael Jackson, Bruno Mars e parecer com a Kassia Ehler com a... Thammy Gretchen. Com o Henrique Iglesias. Com a Maria Gadu. Com o ator que fez o Fred Mercury. Pois é, porque por alguma razão as pessoas acham que eu pareço com todas as pessoas. Eu vou botar a foto. Eu vou postar uma foto. Próxima história é essa foto. E essa foto vocês vão ver e vocês me digam porque todo mundo falou que eu pareço com alguém. E eu vou nomear esses nomes. E eu não consigo achar relação entre esses nomes. Pra mim não tem problema parecer com essas pessoas. Mas eu não consigo ver essas pessoas parecerem entre elas. então eu devo ser uma pessoa muito comum ou muito estranha ou meu rosto deve ser um limbo que na verdade não existe. Isso que você está vendo talvez não exista. Talvez eu veja o que você projeta. E se você achar que eu pareço eu pareço. Talvez eu nem pareça. Talvez eu nem tenha rosto. Talvez eu nem tenha rosto. Talvez eu não tenha rosto.